Nós já mostramos aqui a nova Jeep Compass. Agora o Guilherme Roquette nos conta como é a versão equipada com motor a diesel e tração 4x4. É o atrás do volante que tem o apoio da plataforma Eu Dirijo. Alugue um carro de forma rápida e sem complicação pelo site eu dirijo.com.vc Levar para casa uma Compass a diesel significa desembolsar R$ 26 mil a mais do que a versão Flex. Em compensação, o carro ganha desempenho, equipamentos, itens de segurança e a tração 4x4 que não existe na maioria dos modelos. Nosso teste foi com a versão Trailhawk. Essa aqui é bem mais braba, mais nervosa, né Gerson? Boa definição, Guilherme. Até porque agora nós estamos num modelo atestado com selo Trailhead como um off-road, um fora de estrada legítimo. Então a Jeep traz aqui todo o DNA dela, de um item que ela entende. A Jeep inventou a tração 4x4, inventou o segmento de SUV. Vamos para o conjunto então, motor 2.0, 16 válvulas turbo diesel, com a tração 4x4. Exatamente. 170 cavalos a gente tem aqui. Exatamente, com uma tração integral também, com todas as opções aí de situações extremas, né, em se tratando de tração. Aqui o que caracteriza um off-road é a parte de baixo do carro toda reforçada, suspensão elevada e mais reforçada que os outros modelos, com pneu misto para qualquer tipo de terreno. Quer dizer, é um carro que está apto aí para a gente andar no asfalto, mas também para quem, por exemplo, viaja, quer ir para o sítio no final de semana ou precisa daqui a pouco, quer curtir uma trilha, quer sair, dá para dar uma escapada. Exatamente. No fora de estrada, ela pode enfrentar uma trilha ou até mesmo levar o dono para o trabalho no campo sem abrir mão do conforto. A tração 4x4, ela tem vários modos, né? Como é que ela funciona nesse? Como é que é o diferencial? Tem alguns específicos mais para a gente usar na cidade, mas é possível, por exemplo, bloquear a tração em apenas nas quatro rodas? Ela tem um eixo traseiro, né? Que se tiver desconectado, ele, na situação adversa, ele conecta automaticamente, né? Tu usa ela aqui no modo alto, quando ela achar necessário, ela vai automaticamente acionar a tração. Há combinações de tração específicas para andar na areia e na lama. Em termos de equipamento, aqui a gente não fica em nada a desejar, nem pelo contrário, né? Em relação à versão Limited, a gente continua com a tela grande, maior, que é do Renegade. O acabamento, que não é em Black Piano, mas a gente está numa versão que tem proposta aventureira, é mais rústica. É nesse preto fosco, mas em termos de equipamento, ar-condicionado de duas zonas, direção elétrica. Exatamente. Computador de bordo com o painel na mesma resolução perfeita, né? Uma resolução muito bem definida. A versão top ainda está equipada com detector de veículos no ponto cego, GPS, sensor de chuva, sensor de estacionamento com câmera e piloto automático com limitador de velocidade, além do monitoramento da pressão dos pneus. Uma coisa que eu senti diferença, mas que é porque a gente dirige uma e pega a outra logo em seguida, é que, claro, o motor diesel tem uma vibração maior que a gasolina, mas ela é uma vibração mínima, em que logo a gente acostuma, se esquece dela, né? O torque vigoroso já mata toda essa sensação. A Jeep foi muito preciosista cuidando desse detalhe, né? Junta, de novo, o que já foi dito na versão Limit, excelente isolamento acústico, mas aqui a gente está diante de um motor moderno, esse Multijet 2, que já tem características de ruídos menores, né? Então, dentro do carro, você não sente isso ou de uma maneira bem diminuída, menor. O câmbio automático, dá para dizer que é o mesmo do Renegade, continuamos com as nove marcas? Sim, esse é o mesmo câmbio, é o câmbio mais moderno da marca, né? Ele tem uma relação perfeita com o motor, com o peso do carro, tudo, não sente troca de marchas. E ele consegue também manter um giro do motor sempre baixo, né? Agora a gente está andando aqui entre 50 e 60 km por hora, no limite, e o giro está abaixo das 2 mil rotações, né? É, daí aqui tu tem um torque alto e nessa situação que tu colocou, em baixa rotação. O motor diesel faz cerca de 10 km por litro na cidade e até 13 na estrada. Eu vou esperar passar essa moto aqui e vou acelerar, para a gente experimentar, vamos ver como é que ela vai se comportar. Por favor, fica à vontade. Agora, pé no fundo. Cantou o pneu, mas como ela se agarrou na curva, né? Fez a curva dentro da trajetória e a tração, ela é adaptativa, ela consegue perceber que a gente precisa dessa segurança e aciona as quatro rodas. Isso é um item que está ligado diretamente ao controle de estabilidade de tração, né? Sempre acionado. Então, isso é um conjunto de itens que proporciona esse resultado aí. Vamos dar só uma retomada aqui, eu vou diminuir a marcha para a segunda e vamos apertar. Olha só. Ela retoma super bem, o motor diesel tem esse torque dos 170 cavalos, mas, por outro lado, também tem a questão de segurança, né, Gerson? São quantos airbags e a gente tem um sistema anti-capotamento? Sim. Esse carro, então, ele já é essa versão equipada de série com sete airbags, além dos dois exigidos por lei, mais dois laterais, dois de cortina, o de cortina, o de cortina abrange toda a lateral, e o de joelho, totalizando sete airbags, tem o sistema anti-capotamento que tu mencionou, e o carro, assim, proporciona segurança em todos os sentidos, quando eu falo assim, na segurança ativa e na passiva também. E essa questão da estabilidade, ela está me... eu estou com a sensação de que ela é uma marca, né, da Compass. Sim. Porque ela se agarra muito no chão, principalmente pela questão até da suspensão independente, que proporciona essa experiência. Perfeito. E numa situação, por exemplo, de uso na estrada, na serra, vai fazer a diferença, sem dúvida nenhuma. O motor diesel pode equipar a Compass Longitude, a partir de R$ 132 mil, e é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 150 mil. e é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 152 mil. E é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 152 mil. E é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 152 mil. E é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 152 mil. E é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 152 mil. E é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 152 mil. E é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 152 mil. E é o único da Thrillhawk Top, que custa R$ 152 mil. Legenda por Sônia Ruberti